Argentina, Brasil e Paraguai se comprometeram nesta sexta-feira a dar seguimento à modernização do Mercosul e a avançar na revisão da tarifa externa comum, mas não houve adesão do Uruguai. Os governos da Argentina, Brasil e Paraguai, em comunicado ao final do encontro, informaram que se comprometem a dar seguimento à modernização do bloco mediante o reforço do livre comércio e da convergência e harmonização regulatória. Os três signatários também concordaram com uma revisão da tarifa externa comum que tributa as mercadorias importadas para o Mercosul. O Uruguai, que se opôs à revisão da tarifa após um acordo entre Argentina e Brasil em outubro, não assinou a nota. Montevideo condiciona seu apoio à redução tarifária, à liberação das negociações bilaterais com terceiros países, ao mesmo tempo em que tenta avançar em um acordo de livre comércio com a China. Em setembro, o presidente uruguaio, Luiz Lacalipou, anunciou o início das negociações com o gigante asiático, ignorando uma decisão do Mercosul de 2000 que determina que os sócios devem ter o consentimento de suas contrapartes para selar negociações com outros países.